Gente, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso campinho na véspera de mais um jogo decisivo da nossa seleção no Mundial da Rússia. Amanhã tem a Bélgica na nossa caminhada rumo ao Hexa e a gente vai ver qual canarinho vai cantar mais alto. Não entendeu, né? Eu vou te explicar, já vou te explicar. Antes, eu quero saber de outra decisão. Quem será que vai levar a bolsa colorada de presente? Gente, ontem a nossa telespectadora não acertou a brincadeira. Será que hoje sai? Lembrando que é uma gentileza da Inter Shop e do Shopping Total. Liga aí, 3230-5244. A seleção brasileira chegou em Kazan e fez o último treino já na cidade-sede do jogo decisivo. A Bélgica também já está no local da partida. Patrícia Vasconcelos. Olá, nós estamos em Moscou. A seleção da Bélgica, nossa próxima adversária nesta Copa do Mundo pelas quartas de final, treinou nos arredores da capital russa na manhã desta quinta-feira. Horas depois, os jogadores belgas embarcaram para Kazan, cidade do confronto contra o Brasil, amanhã sexta-feira. Os jogadores brasileiros desembarcaram em Kazan, às 11h30 da manhã, horário russo. E na chegada ao hotel, foram recebidos com festa por um grande número de torcedores que cantaram em recepção à nossa delegação brasileira. Logo depois, o técnico Tite e também o zagueiro Miranda, mais uma vez escolhido como capitão da nossa seleção para o jogo contra a Bélgica, falaram com os jornalistas. Tite disse que o Brasil está pronto para este novo desafio. Já Miranda afirmou que a defesa do Brasil tem condições de enfrentar os belgas. SBT, na Rússia. Obrigada, Patrícia. O nosso grande nome na Copa é o... Achou que eu ia dizer o Neymar, né? Poderia. Poderia ser o Filipe Coutinho, poderia ser o William, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Gabriel Jesus. Mas me deem licença aos craques da bola. Nosso grande nome na Copa é o Canarinho Pistola, gente. Show de simpatia. O principal elo entre os atletas e a torcida na Rússia. Mas você sabia que o Canarinho Pistola é um canário belga? Amarelos, vermelhos, uns mais escuros e até inspirações para cortes de cabelo. Né, Neymar? Esses são os verdadeiros canarinhos. E a ligação com o futebol não para no topete. Foi em homenagem a esses canarinhos que o mascote da seleção brasileira recebeu esse apelido. E se precisar, eles comandam a torcida, assim como o Irmão Pistola faz lá na Rússia. Não vá pensar que essa festa é uma bagunça. É melodia de torcida organizada. É o canto do canário, uma melodia. É o macho que canta, fêmea não, só o macho. O irmão maior e mais alto não canta, mas agita. A cara de brabo gerou o apelido de Canarinho Pistola. Mas ele é um sucesso com crianças e adultos. Brasileiros e estrangeiros. Tira fotos, dança, recebe os jogadores. Livre, leve e solto. Ou quase isso. Aqui no Rio Grande do Sul, os canários de cativeiro também são chamados, vejam só, de canarinhos belgas. Agora o canário belga é um canário que é originário das Ilhas Canárias. E que está sendo criado em cativeiro desde 1478, 540 anos. Mas peraí, como fica para amanhã? Para não criar confusão, melhor ficar do lado do nosso canarinho pistola, que agita e toca bumbo, que é o maestro da nossa torcida. E eu não vou nem comparar com o diabinho, o mascote da Bélgica. E quem sabe a gente não volte aqui para falar desse cara aí, o canário inglês. Mas aí é só em uma possível final de Copa do Mundo. E eu estou aqui com o canarinho Morel, que está comigo hoje de amarelinho. De amarelinho. Vem em homenagem ao canarinho pistola. Em homenagem. Hoje ele não chega com os gols da Copa, porque não teve gol ontem, não teve jogo, nem hoje, né? Mas para nos explicar sobre esse mascote que apareceu na reportagem. Tudo bem você segurar o canarinho com a mão, né, Morel? Antes que as pessoas reclamem. É, antes que o pessoal ache que tem coisas de maltratar os animais, né, de deixar eles enjaulados. Eles são para a criação. Desde 1400, como o seu hoje explicou ali, desde 1400 eles são animais de criação. Começou essa criação pelos espanhóis. E aí, como curiosidade, por que a fama é canarinho belga se eles são da Espanha? Porque em 1600 afundou um navio espanhol com canários belgas, com os canarinhos. E eles foram se espalhando para a Europa e aí os belgas criaram também e ficaram com a fama. Um navio espanhol cheio de canarinhos afundou na Bélgica. E eles voaram ali próximo e eles voaram. Se espalharam pela Europa e os belgas receberam a fama de criadores. Quando os portugueses chegaram no Brasil, viram que tinha também canários aqui no Brasil, viram que eram diferentes. Como os belgas tinham a fama de criadores de canários, ficou os canários da terra e os canários belgas. Mas, na verdade, é o canário. E esse canarinho belga que a gente vê, o da Copa do Mundo, o do Mundial, ele é muito querido por todos, como você falou na reportagem. Pelo que eu estava me informando, são três pessoas que revezam ali na animação com a torcida, né? Porque realmente é um trabalho de interpretação, inclusive. O canarinho pistola nosso, ontem na chegada da delegação em Kazan, provocou, inclusive, o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Ele é super atrevido, ele brinca, ele entra na brincadeira. E a matéria ali, ele arruma problemas. Às vezes, o segurança do hotel, às vezes, tem que tirar, porque ele fica fazendo muita galhofa, muita festa. E até a inspiração para fazer o canarinho pistola foi por causa dessa música que o Douglas vai rodar agora, que é do Júnior, lá da Copa de 82. Que a gente vem usando, inclusive, desde o Mundial, né? Foi para a Copa da Espanha, mas o canarinho pistola é inspirado nessa música. O pessoal do marketing da CBF falou que tinha essa música, mas não tinha um personagem, uma identidade. Aí fizeram o canarinho. O nome dele não é canarinho pistola, né? Para a CBF é só canarinho. Mas ele adotou o nome de canarinho pistola tranquilamente. E o engraçado é que o pistola é que chama a atenção das pessoas, porque tinha uma primeira imagem de um mascote que era sorridente. E aí ninguém deu muita bola. Quando virou pistola, é que o povo abraçou com carinho e agora ele está lá, ó, nos dando muita sorte. A gente quer continuar aí mostrando o nosso canarinho, aprontando todas lá na Rússia. Agora eu tenho um recado para você. Está precisando de dinheiro rápido e sem burocracia? Na Simplique você consegue. Está com o nome sujo? Não tem problema. A Simplique empresta dinheiro até para negativados, sem sair de casa, sem filas, sem constrangimentos. Veja como funciona. Para pegar o empréstimo, é só entrar no site www.simplique.com.br Escolher o valor que precisa e selecionar em quantas vezes quer pagar. Depois, é só fazer um cadastro rapidinho e pronto. Se o crédito for aprovado, o dinheiro cai em sua conta em menos de 48 horas. É tudo fácil, moderno e seguro. Você viu aí, né? Sendo aprovado, você terá dinheiro na mão em até 48 horas. Basta acessar simplique.com.br. Você pode pegar até 3.500 reais e pagar em até 12 vezes. Acesse simplique.com.br e resolva os seus problemas financeiros. Se é simples, é Simplique. simplique.com.br. E agora roda a vinheta, porque para a rede H-Farma de farmácias, cuida com o coração, eu quero dar de presente a bolsa de passeio do Inter. Oi, Jonathan. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Fala de onde? Gravato aí. Oi, Jonathan. Tu assistiu o Campinho ontem? Não, não assisti ontem. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem e que a Ana Karina, que era a nossa telespectadora, não conseguiu responder, tá bom? Olha como a gente tá bonzinho aqui hoje nesse Campinho, Jonathan. É pra tu sair passear em Gravataí, Jonathan. Oi, Tomara. Tu joga a bola, Jonathan? De vez em quando. Ah, tá. Porque eu já ia dizer pra tu chegar lá no teu jogo, assim, igual os boleiros, né? Balaca, né? Na balaca. Na balaca, né? Na balaca, na balaca. É, claro. Mas tu joga bem, né? Porque não adianta também chegar lá na balaca e depois ali dentro do campo não resolver, né? Exato. Não, tem que jogar bem. Por mim nada passa. Ô Jonathan, qual jogador marcou o último gol do Inter antes da parada pra Copa? Deixa eu ver. Foi o Inter. Foi o Vitor Costa. Ontem nós demos duas dicas, tá? Foi contra o Vasco e foi o gol de um jogador que não era brasileiro. Você respondeu? Foi o Vitor Costa. Você respondeu? Vitor Costa. Vitor Costa. Vamos mostrar o gol ali pra ver se o Jonathan vai poder jogar bola e arrasar lá no time dele, chegar chegando. Será que é ele, Jonathan? Acertou. Ô Jonathan, fala comigo, Jonathan. Oi. Desculpa. Tu acertou, Jonathan. Um abraço. Ó, aqui, ó. Bom dia, eu também tentei ligar pra conseguir esse ingresso aí. A guria errou. Eu sabia a resposta que era uns 5 a 0. 6 a 0. Não, 5 a 0 do Inter. Tá vendo? É difícil de conseguir ligação, né? Mas você viu que foi persistente e hoje tá aí, ó. Vai sair bombando. Tu falou que nada passa por ti. É mais ou menos que nem o Vitor Cuesta, assim. Então é mesmo nível ou um pouquinho abaixo? Um pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo do canoto do Inter. Ah, tá. Só esse detalhe. Tá, perfeito. Mas tu é do Inter. Tu é torcedor. Então aqui, ó. Vocês dois estão aparelhos na importância. Porque o torcedor é tão importante quanto os jogadores, né, Jonathan? Ó, fica na linha. Nossa produção vai falar contigo. Quero te ver bem passeando, bem faceiro e contando que tu ganhou aqui com a gente, tá bom? Com certeza. Então tá bom. Ó, e eu vou seguir falando do Inter, já que ele é colorado, né, o Jonathan? Porque ontem chegou o novo camisa 29 do Internacional, que é o Martins Arrafiore, jogador argentino, 20 anos, e que não viajou pra Tibaia, né, Morel? Que a delegação já está lá pra treinar, já fez um treino, inclusive, nessa manhã, né? Vai participar e ficar aqui em Porto Alegre pra fazer uma pré-temporada. Ele que ficou os últimos seis meses sem jogar, que nem a gente falou ontem, devido à questão jurídica com o Huracan, confusão lá com o clube dele da Argentina. Ele falou que isso causa um pouco de problema, mas ele acredita que vai estar pronto para o segundo semestre, vai ficar em Porto Alegre realizando uma pré-temporada. Ele tá, obviamente, com outro ritmo de jogo dos demais jogadores do elenco colorado. Então, fica em Porto Alegre, faz uma pré-temporada pra voltar a jogar bem ainda nesse ano. E o que chamou a atenção é que ele é fã do D'Alessandro, né? Ele elogiou demais o D'Alessandro. Fenômeno, foi a palavra que ele usou pro D'Alessandro. Falou que acompanha, falou que o D'Alessandro recebeu ele super bem aqui em Porto Alegre. Falou que já conversaram e que é fã do D'Alessandro, que é indiscutível dentro de campo, que é um fenômeno. E o D'Alessandro já tá enlouquecido nessa hora. Não, já tá enlouquecido o D'Alessandro já falava. Elogio aí do Sarrafio. Bom jogador, apenas bom jogador. Bom, a gente vai pro intervalo e na volta tem mais informações do grande nome do Brasil, no Mundial da Rússia, que é o... Canari Pistol. Aqui, ali. Canari. SBT Esporte, oferecimento. Rede H-Farma de farmácias, cuida com o coração. O almoço não caiu bem? Olina ajuda. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. EQI, Faculdade Escola Técnica. Escolha QI. Existe um lugar sempre guardado em nós. É lá que está tudo aquilo em que acreditamos. Tudo de melhor que a vida nos apresenta. Todas aquelas emoções cotidianas. É um lugar tão próximo que a gente ouve até pulsar. Nos inspira confiança. Nos move todos os dias. Nos faz sentir mais felizes. Este é o lugar que nos acolhe. H-Farma, cuida com o coração. Estamos juntos na QI. Você que quer entrar logo no mercado de trabalho, precisa se preparar para encarar o futuro. A QI é o caminho mais curto entre você e o mercado de trabalho. Faça a sua inscrição e ganhe uma bolsa parcial de estudos. Viu só? A QI te ajuda a realizar o teu sonho de entrar no mercado de trabalho. Ligue agora e faça já a sua inscrição. Mais cuidado, mais conquista. Cuidados masculinos é Malbec Club. Malbec Club é o boticário. Olá, no segunda edição desta quinta-feira a gente vai mostrar. Cinco anos depois do incêndio no mercado público de Porto Alegre, eu fui ao local saber o que está sendo feito para que ele volte a funcionar a pleno. Eu conversei com comerciantes e bombeiros para falar sobre obras e segurança das 100 mil pessoas que transitam por ali todos os dias. Eu espero você às 7h20 da noite. Estamos de volta ao Futuro Chegou e está bem perto de você. Na Avenida Ipiranga, 6400, é a Unidos, a cara da nova Volkswagen. E eu quero falar contigo sobre o canarinho pistola, porque muitas pessoas ficam chateadas de ver os passarinhos na gaiola. A gente mostrou na nossa reportagem de hoje a comparação do canarinho pistola com o canarinho verdadeiro, que foi a grande inspiração para o nosso personagem da copa. Para o pessoal não ficar chateado de ver o passarinho preso, nós procuramos uma associação. Sim, a União Gaúcha dos Criadores de Canares. É, buscamos um lugar adequado. Esses passarinhos, eles precisam de um cuidado, de serem cuidados, porque senão eles morrem na natureza. Morrem. Até qualquer picada de mosquito que um canário nativo não morreria, esses de criação, os coloridinhos, eles acabam morrendo na natureza e não acabam durando muito tempo. Então, para a proteção deles, esse cuidado todo especial de pessoas da associação. Eu tenho que mandar dois abraços. Primeiro para o Gilberto Amato, que foi ex-zagueiro do Floriano. Opa! Floriano, antigo Nóia. E um abraço para o tio Léo e para o Diego, que a gente estava junto lá que eles pediram um abraço também. Um abraço, gente, valeu. Você está muito assanhadinho, né? Amanhã, ao vivo da Embaixada RS, com as nossas figuraças lá do SBT Bairrista e a torcida Câmpia. Beijo, gente!